Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto com as informações do governo federal. O presidente Michel Temer assinou um decreto que vai reduzir o prazo para a concessão de serviços de retransmissão de TV de seis anos para quatro meses. O decreto vai levar informações, entretenimento e educação para mais de 200 milhões de brasileiros. Para o presidente Michel Temer, o decreto vai desburocratizar e dar mais segurança jurídica ao setor. Vamos acompanhar o que ele disse. Isso dá muita segurança jurídica, é o que eu pude verificar no decreto. Isso tem sido uma tônica do nosso governo, porque como os governos todos são muito burocratizados e burocratizantes, muitas e muitas vezes a desburocratização dá segurança jurídica. De modo que é com grande prazer, depois de termos nos detido inúmeras vezes, ao lado do ministro Kassab, pelo esforço do Toné, em várias conquistas que o setor de radiodifusão teve no nosso governo, acho que hoje, de alguma maneira, nós vamos prosseguir, teremos outros eventos. Mas é uma chave de ouro que hoje se fecha neste momento. E termina nesta quinta-feira o prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito. O voto fora do domicílio eleitoral só é permitido em capitais e em cidades com mais de 100 mil eleitores. Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor precisa apresentar a um cartório eleitoral um documento com foto. E nós voltamos com mais informações ao longo da nossa programação e ao meio-dia no Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.